Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Nesses dias, estamos conversando como era o cotidiano, o dia-a-dia de Maria de Nazaré com José, Jesus e a grande família que fazia parte, Jesus, Maria e José. Somos baseados num texto do Frei Clodovis Boff, chamado Cotidiano de Maria de Nazaré. Então, Cedinho, Maria já se levantou, José também, Jesus também, cada um pôs a sua túnica, a túnica da mulher era mais bonita, enfeitada, dos homens era mais simples e menor. E aí, Maria precisa arrumar a casa. Como é que ela faz isso? Gente, lá em Nazaré da Galileia, o pessoal não tinha casas grandes, eram casas pequenas, cavadas, inclusive, sobre a rocha, uma rocha branca, muito parecida com o gesso. Então, essa luz das casas era muito bonita, mas por dentro as casas eram escuras, porque só tinha uma portinha. Então, José se levanta, abre a porta para entrar a luz. Enquanto isso, Maria vai arrumar o elementar da casa. E o que consiste? No chão estão três esteiras. E em cima das esteiras, a palha. Eles não tinham cama para dormir. E o chão era chão batido. Aí Maria recolhe o feno, dobra as esteiras. Quem mora no norte do Brasil conhece essas esteiras de dormir. E aí, dá uma varrida na casa. E no fundo da casa, normalmente, os judeus tinham, diria, nem uma dispensa. É onde se colocavam grãos, a comida seca, porque muitas das coisas que eles se alimentavam eram de frutas secas, como figo, também como nozes. E a água também, né? Uma moringa de água. Ah, o lugar onde havia o vinho de beber, os chamados odres, que era feito normalmente de couro, ali se colocava o vinho e se ia tomando devagar, já que o vinho, gente, era alimento. Não era bebida para se embebedar. Todo dia se tomava um pouco de vinho com alimento. E também, Maria, ao levantar com José e Jesus, escutavam os sons dos bichinhos que estavam em volta. Os cabritos, as ovelhas, as galinhas, uma vez ou outra, um cachorrinho. E era assim. Nesse ritmo, junto com Deus, o Deus da aliança, Javé, que Maria, José e os seus parentes viviam sendo fiéis a Deus. Imagine essa cena, como é bonita. Um abraço grande, até o nosso próximo programa. E aí Obrigado.